KINCHE A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe Bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe Bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe Bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe Bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Agora bata palmas Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma formiguinha Subindo na plantinha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um pato Posseando com seu carro Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca Usando gravata Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um gato Usando chapéu Lá na ilha Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou Sobre a lua O cão riu muito Ao ver Tal coisa E o prato Fugiu com a colher Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou Sobre a lua O cão riu muito Ao ver Tal coisa E o prato Fugiu com a colher Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou Sobre a lua O cão riu muito Ao ver Tal coisa E o prato Fugiu com a colher 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 E o prato Fugiu com a colher Fugiu com a colher Um dia ele recebeu uma carta Com um pedido de casamento Miau, 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 miau Com um pedido de casamento Com uma gatinha marrom Sobrinha de um velho gato marrom Miau, 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 miau Sobrinha de um velho gato marrom Mr. Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau, 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 miau Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau, 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 miau E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau, 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 miau Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Ram-ti-dam-ti sentado no muro Ram-ti-dam-ti caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o ram-ti outra vez Ram-ti-dam-ti sentado no muro Ram-ti-dam-ti caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o ram-ti outra vez Ram-ti-dam-ti sentado no muro Ram-ti-dam-ti caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o ram-ti outra vez Ram-ti-dam-ti sentado no muro Ram-ti-dam-ti caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o ram-ti outra vez Cucu, o sapo cantava Cucu, debaixo d'água Cucu, um menino passou Cucu, com cabelo bem verde Cucu, uma menina passou Cucu, com cabelo roxo Cucu, um robô passou Cucu, com umas saladas Cucu, o sapo cantava Cucu, debaixo d'água Cucu, um menino passou Cucu, com cabelo bem verde Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Se você está contente Bota palma Se você está contente Bota palma Se você está contente Quero mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palma Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata o pé Se você está contente Quero mostrar pra toda a gente Se você está contente Se você está contente Toque a cabeça Se você está contente Toque a cabeça Se você está contente Quero mostrar pra toda a gente Se você está contente Toque a cabeça Se você está contente Dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, diz olá Se você está contente, diz olá Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diz olá Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era oinkoinko aqui, era oinkoinko lá Aqui um oinko lá, um oinko por todo lado, oinkoinko Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era oinko aqui, era oinko lá Aqui um oinko lá, um oinko por todo lado, oinko Oinkoinko aqui, oinkoinko lá Aqui um oinko lá, um oinko por todo lado, oinko Seu Mc Donald tinha um sítio IA IA OU Seu Mc Donald tinha um sítio IA IA OU E nesse sítio tinha um pato IA IA OU Era Quá Quá aqui, era Quá Quá lá Aqui um Quá lá um Quá por todo lado um Quá Quá Mu Mu aqui, Mu Mu lá Aqui um Mu lá um Mu por todo lado um Mu Mu Seu Mc Donald tinha um sítio IA IA OU Três gatinhos perderam as luvinhas e então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas que perderam as luvinhas Gatinhos maus não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer torta O que aí foram procurar para achar as luvinhas? O que aí foram procurar para achar as luvinhas? Oh gatinhos, as encontraremos Esperem só e vejam que Achar as luvinhas, vocês ajudarão Então comeremos a torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? Vamos pra casa então Miau, 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 miau A torta é deliciosa Cinco macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinho pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces e então ele disse Sem mais pular pelo colchão A pequena Bopip perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopip perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la A pequena Bopip perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz Ela volta pra casa Banando sua calda contente Marlei Marlei Simpapai Comendo açúcar Não, maçã Tem certeza? Sim, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Bobi, Bobi Simpapai Comendo açúcar Não, laranja Tem certeza? Sim, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Bambu, Bambu Simpapai Comendo açúcar Não, bê, seu Tem certeza? Sim, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Havia uma pastora Lara, lara, laranho Havia uma pastora Com um belo rebanho Com o leite das cabras Lara, 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 lareio Com o leite das cabras Ela fazia queijo Ela tinha uma gata Lara, 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 larinha Ela tinha uma gata Bonita e gordinha A gata olhava Lara, lara, laroros A gata olhava Com um brilho nos olhos Não chegue nem mais perto Lara, 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 laranho Não chegue nem mais perto Não coma o meu queijo A gatinha não resistiu Lara, lara, laranho A gatinha não resistiu E comeu o meu belo queijo Tá bom, vou perdoá-la Lara, lara, laranho Tá bom, vou perdoá-la Mas me dê um beijinho A gatinha dê um beijo Lara, lara, laranho A história e assim termina A gatinha dê um beijo A história e assim termina Papai, papai, sim, que? Comendo chocolate, não, que? Esta, sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah Mamãe, mamãe, sim, que? Comendo biscoito, não, que? Esta, sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah Que, que, sim, papai Chupando pirulito, não, papai Está, sim, não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah O mundo é feito de várias cores Cores estão por todos os lados Vamos ver se conhecemos algumas Estão prontos? Vamos lá Vermelho Amarelo Azul Laranja Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Marrom Preto Preto Branco Marrom Marrom Roxo Rosa Marrom Preto Branco Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai A ovelhinha vai Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai Vai a ovelhinha vai Vai atrás Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai Na bolhinha vai, Maria vai Arras E Amém. 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 Amém.